Um homem de 40 anos procurou a delegacia da Polícia Civil de Sorriso para denunciar que foi agredido após tentar receber uma dívida de um serviço prestado. O caso ocorreu no último domingo, dia 12 de dezembro. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trabalha com extração de madeiras e relatou que na semana passada havia prestado serviços para o suspeito e no domingo resolveu ir cobrar o patrão pelo trabalho. O valor da dívida era de R$ 1.800 e, ao ser cobrado, o suspeito não gostou e agrediu o trabalhador. Ele teria dado um chute na perna esquerda do homem e golpes de corda nas costas. O suspeito pela lesão corporal não foi preso e a Polícia Civil investiga o caso.